Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 19 de julho, celebramos São Címaco. São Címaco era um padre, fazia parte do clero romano, havia nascido na ilha da Sardenha, na Itália, e no ano de 498, uma época muito turbulenta, ele foi eleito Papa. Ele já começou enfrentando muitos desafios, porque havia na época muita interferência do Senado Romano e de famílias ricas de Roma dentro da igreja. Então, havia um grupo que sentiu que havia perdido nas eleições para Papa e ficaram contestando a eleição de Címaco. Então, ele teve que ter muita paciência, muita oração para acalmar os ânimos. Ele logo reuniu todo o clero romano, os párocos das 77 paróquias que havia na época e estabeleceu junto a eles, em comunhão, normas claras para a eleição do Papa, para que não houvesse mais aquele tipo de problema e de contestação. Então, foi a primeira dificuldade que ele teve que enfrentar. Foram essas pressões de fora, mas aos poucos, ele com muita paciência, com muita penitência e com muita oração, ele conseguiu ir acalmando os ânimos e sendo cada vez mais aceito pelos fiéis de Roma em geral. Uma outra grande dificuldade é porque, nesse momento, estavam acontecendo muitas invasões de povos bárbaros por vários lugares da Europa. Então, eram vândalos, godos, visigodos, lombardos, vários povos que estavam atacando, minando a unidade do Império Romano. E isso acontecia especialmente no Oriente. E o rei do Oriente, na época, o rei Teodorico, no começo, principalmente, ele tinha muita preocupação com as relações, ou as boas relações que já existiam entre o Papa, Címaco, e as autoridades romanas. E ele, de vez em quando, fazia uma investida contra o Papa. O Papa, na época, também conseguiu fazer um movimento de conciliação com o rei Teodorico do Oriente, que, de fato, enfrentava grandes dificuldades com as invasões bárbaras. E ele escreveu ao rei Teodorico, o Papa Címaco, dizendo o seguinte, Reconhece, ó Imperador, ao lado de Tua autoridade, também a do sumo pontífice na igreja. A Tua diz respeito aos negócios temporais, ao passo que a nossa, as coisas divinas. Como Imperador, recebeste da igreja o batismo, os sacramentos. Podes solicitar dela as orações, as bênçãos e o perdão dos pecados. Mas respeita a Deus em nossa autoridade, como nós respeitamos Deus em Ti. Porque se Tu não respeitas Deus, como poderás pretender o respeito em nome de Deus? Lança um olhar, ó Imperador, a tantos príncipes que perseguiram a igreja, e vê como todos tiveram triste fim. Ao passo que a igreja perseguida continua com mais glória, quanto mais violenta lhe foi a perseguição. Então, com uma firmeza e ao mesmo tempo com um desejo de promover a paz, é que o Papa Simaco foi, aos poucos, aparando arestas e estabelecendo pontes com as diversas autoridades do seu tempo, com as pressões, com as pressões, aqueles que pressionavam a igreja de diversos modos. Foi um grande Papa que conseguiu realmente gerar a unidade na igreja, fazer com que a igreja passasse por um período de pressões que vinham de muitos lados. E, nos últimos anos do seu pontificado, esses movimentos políticos contrários começaram a se apaziguar e ele começou a se dedicar a coisas que ele já tinha o anseio de fazer antes, que era estabelecer uma disciplina eclesiástica mais clara, especialmente em relação aos sacerdotes, aos bispos, que a igreja tivesse mais clareza de para onde ela deve caminhar, quais são as referências que todos os católicos deveriam seguir. Ele também promoveu muitas obras de assistência aos pobres, fundou asilos, abrigos para aqueles que queriam visitar Roma, visitar os lugares santos, para aqueles que eram órfãos. Enfim, ele passou a se dedicar mais a essas obras, a esses meios de apostolado. Então, ele foi sendo muito querido cada vez mais pelos fiéis. Ele também promoveu muito o culto aos mártires nas catacumbas de Roma, que as pessoas visitassem aquelas catacumbas, celebrassem missas ali, tivessem reverência a esses primeiros santos, a esses santos dos primeiros séculos do cristianismo. Foi durante o seu pontificado que aconteceu um outro grande marco na história da igreja, que foi a fundação da Ordem Beneditina por meio de São Bento. Foi um grande marco na evangelização da igreja. E ele, depois de se consumir durante 16 anos de pontificado, ele chega a falecer no dia 19 de julho de 514. Morreu já praticamente considerado como um santo por todos. Pelos fiéis, o seu culto passou a acontecer logo depois da sua morte. E ele é, de fato, considerado até hoje como Papa Santo, hoje já canonizado e que serve para nós como uma grande inspiração de um pastor que a igreja teve, que foi fiel à vontade de Deus, que soube superar grandes dificuldades do seu tempo, colocando em primeiro lugar a unidade da igreja e a liberdade da igreja em evangelizar, mesmo diante dos poderes seculares. Nos esperemos nesse santo e que ele interceda por nós para que no nosso tempo, diante das adversidades que hoje nós encontramos, nós sejamos instrumentos para manter acesa a fé e a essência do cristianismo no nosso coração e na vida daquelas pessoas que convivem ao nosso redor, no nosso tempo histórico. São Címaco, rogai por nós. 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 Obrigado.